Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Atores de Segundo Sol revelam que moram juntos. Os caminhos de Dan Ferreira e Danilo Mesquita não se cruzaram apenas na ficção. Os atores se conheciam antes de Segundo Sol e são grandes amigos. Em entrevista ao Extra, os dois revelaram que moram juntos e já foram cunhados. Além de compartilharem o mesmo primeiro nome, Ferreira e Mesquita são de Salvador, mas só se conheceram no Rio de Janeiro. Eles eram da mesma agência de modelo e foram apresentados pelo dono da empresa em 2010. Desde então, não se desgrudaram. A polícia civil investiga o caso. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.